A Paz do Senhor Jesus O Senhor tem sido fiel É o que a palavra de Deus diz Que o Senhor é fiel em todo momento Feche seus olhos neste momento Vamos orar ao Senhor Amado Deus, nós te glorificamos E te bendizemos Muito obrigado Pai, porque o Senhor Nos prometeu que estaria Conosco todos os dias Até a consumação dos séculos E nós podemos sentir a tua Presença nos conduzindo Nesses dias de dificuldade Em nossa vida secular Em nossa vida No nosso lar, nós percebemos A tua mão nos guardando Nos guiando Nos protegendo, nos ensinando Nesse tempo diferente que estamos vivendo Nós te glorificamos por tudo E fazemos assim No nome de Jesus, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia No livro de Salmos Salmos no capítulo 25 Salmos no capítulo 25 Vou esperar alguns segundinhos Para você ir lá pegar a sua Bíblia No seu quarto Ou no rec Pega a sua Bíblia lá e acompanha Conosco essa palavra Amém? Diz assim A ti Senhor Elevo a minha alma Deus meu Em ti confio Não seja eu envergonhado Nem exultem sobre mim Os meus inimigos Com efeito Dos que em ti esperam Ninguém será envergonhado 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 serão Os que sem causa Procedem Traiçoeiramente Faze-me Senhor Conhecer os teus caminhos Ensina-me As tuas Veredas Glória seja dada Ao nome do Senhor O Senhor quer nos ensinar Neste tempo E aí nós precisamos Elevar a nossa alma Ao Senhor E entregar a Ele Toda a nossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de nós Quero te convidar A cantar este cântico Do cantor cristão Que diz Tudo entregarei Vamos entregar tudo Ao Senhor neste momento Tira do teu coração Todo o pesar Todo o medo Toda a dúvida Porque o Senhor É com você Amém? 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 Tudo a Cristo A Ti Entrego Tudo Sim, por Ti darei Resoluto Mas submisso sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti, entrego o corpo, alma, eis aqui Este mundo mau, renego, ó Jesus, aceita-me Tudo entregarei Entregue tudo a Ele Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti, entrego o corpo que pôs o meu Senhor Paz perfeita Paz perfeita Paz completa Glória Glória ao Salvador Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo entregarei Entregue Tudo 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 ao Senhor Porque Ele está no controle de todas as coisas Amém? Gostaria de convidar neste momento o Ministério Louvarte Vai estar adorando ao Senhor neste momento Glorificando ao Senhor porque o Senhor é bom Vamos glorificar ao Senhor por isso? Enquanto o pessoal vai se aproximando Você em casa Ergue suas mãos pra cá e ora comigo Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito Amém? Vamos lá? Vamos orar? Pai querido, nós te glorificamos porque sabemos, Deus Que nós nesses dias devemos estar com o coração e com a nossa mente Fitos em Ti Porque o Senhor está no controle de todas as coisas e às vezes a aflição quer tomar conta da nossa alma Por isso, nós queremos te pedir, Senhor Se eu trago a paz ao nosso coração Pra que nós possamos viver esses dias com a alegria que vem de Ti Com a alegria que nós não temos, mas que vem do Teu trono Nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito No nome de Jesus Amém e graças a Deus Amém e graças a Deus Amém e graças a Deus Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus O fruto desse novo coração Eu declaro paz e crise Te abençoa o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Você em casa Somos corvos e assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Vivendo em bondade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Boa noite Para você que está em casa Boa noite É com muita saudade que eu tenho de louvar esse sino Queria louvar com todos aqui Que maravilha Eu me sinto demais Coração arte Vamos cantar de novo Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto Como fruto Como fruto Como fruto desse novo coração Coração Eu dentro da paz de Cristo Te abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Preciosa é a nossa comunhão Coração Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus! Glória a Deus, estede mais isso. Gostou isso? Viver essa plenitude é muito grande. Porque eu acredito numa promessa de Cristo muito forte para a gente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder. Para vencer a pandemia, continuar na jornada. E crer que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que o passado é muito grande. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Mas tem uma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Cuja vida completa está pelo sangue que vê pela cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador. Mas tenho uma condena só para quem está em ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente crer e ouvir a acusação Fio tentador, lembrança do passado vem E querem me fazer parar Com mesmo palavras de alguém Que não quer a gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente ler a palavra E encontrar bastante poder Pra vencer E continuar a jornada É bastante ano E crer que o passado ficou atrás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Mas tenho uma condena só para quem está em ti, Jesus Pois a vida começa a restar E o sangue que desceu na cruz E é certo que provas virão Investidas no que o tentador Mas nenhuma condena só para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor porque Ele é digno Entender isso Entender isso sempre Que nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Mas só vai dar certo Pastor Se se humilhar Só vai dar certo Se se humilhar Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente Aposto que não esteja cantando assim Do teu toque Abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar Só as vozes Os instrumentos Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Minha coleta Minha herança Cante Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente Teu toque Abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar Eu posso enxergar Entender Se eu me humilhar Diante do teu altar Te sacrificar Aquilo Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao teu amor Ao nosso amor Ao nosso amor Mas vale um dia O centro do teu querer De toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Minha coleta Minha coleta Minha herança A minha ponte A teu amor A minha ponte A minha ponte A minha ponte A minha ponte A teu amor Minha coleta Minha herança Minha herança Os teus ouvidos ao meu amor O que é a festa por isso? Que era o mais valido Um dia no centro do teu querer Em toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha boleta Em herança Tu és minha fonte, minha colheita E minha herança Tu és minha fonte, minha colheita E minha herança Passou isso Passou isso Tem muita gente com vontade de fazer isso Levante suas mãos pra cá Isso Feche os olhos em casa mesmo Feche a sua família Tem a mão aí Família em casa Isso Que o Senhor já trouxe a memória Daquilo que nos traz esperança Então o Senhor usa Da tua maneira Do jeito que o Senhor quiser Mas que essa palavra Entra dentro do nosso coração e rasga Os rasga com a tua palavra No momento de pandemia Que precisamos, Pai, é do Senhor todos os dias É o Senhor E abençoa o Senhor E abençoa o nome poderoso Jesus Cristo Minha fonte é teu amor Minha herança é teu amor Minha herança é teu amor Se eu me humilhar Se eu me humilhar Se eu te conhecer Tu és minha fonte Minha coleta Minha herança Aleluia Aleluia O Senhor é bom em todo o tempo Amém Nessa noite nós estamos aqui Para mais uma vez Glorificar e exaltar o nome Daquele que é digno De todo louvor De toda adoração Não mudou não, irmão Só não está todo mundo aqui Tem algumas coisas que não podem mudar Eu queria desejar a você Nessa noite A graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você que está acompanhado Você que está sozinho Nesta noite Eu quero convidar você A juntos Caminharmos na palavra de Deus E compartilharmos Da porção Daquilo que Deus tem Para falar conosco Sinto-me privilegiado De estar aqui Neste lugar De entrar na tua casa De fazer parte De contigo Neste instante Por isso eu quero te convidar Mais uma vez A você fechar os seus olhos Você que está sozinho Você que está com a sua família Nessa hora Você que está aqui Conosco Eu queria convidar você A pedir ao Senhor Que ele venha falar O seu coração Que ele venha ministrar Ao teu espírito E fazer A vontade dele Se estabelecer Na tua casa Na tua vida E que o nome do Senhor Seja glorificado Pai eu quero Agradecer ao Senhor Implorar A tua misericórdia E a tua graça Implorar o teu cuidado E a manifestação Do teu Espírito Santo Neste lugar Nós podemos sentir Que o Senhor é real Não só porque estamos aqui Mas porque o Senhor Está em todos os lugares Por isso em nome de Jesus Fala conosco Ministra aos nossos corações Eu quero Louvar o Senhor Porque Podemos ter a notícia Do Tarciso Que foi liberado Do hospital Bendito Sejas O teu nome Nós queremos Que o Senhor Nesta noite Fale conosco Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Vou falar no ouvido Dele aqui E eu queria que você E na tua casa Novamente Eu vou ler O texto E logo em seguida O ministério Vai estar Adorando ao Senhor Pode deixar de pano de fundo Esse louvor Jeremias 29 Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Aí na sua casa E juntos Nós vamos compartilhar Da palavra do Senhor Eu vou te dar Uns minutinhos aí Para você achar Jeremias é o Antigo Testamento E você pode Conosco Nesse instante Partilhar Dessa palavra Diz assim A palavra do Senhor Jeremias Capítulo 29 A partir do verso 1 Diz assim São estas as palavras Da carta Que Jeremias O profeta enviou A Jerusalém E ao resto Dos anciões Do catigueiro Como também Aos sacerdotes Aos profetas E O povo Que estava Com Nabucodonosor Que o mesmo Havia sido Deportado De Jerusalém Para a Babilônia Depois que saíram De Jerusalém O rei de Econias A rainha mãe Os oficiais Os príncipes de Judá E Jerusalém Os carpinteiros E ferreiros A carta Foi mandada Por intermédio De Elasa Filho de Safan E de Gemarias Filho de Uquias Os quais Zedequias Rei de Judá Tinha enviado A Babilônia A Nabucodonosor Rei da Babilônia E dizia assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Jael A todos os exilados Que eu deportei De Jerusalém Para a Babilônia Edificai casas Habitai Plantai E comei Do fruto Dos seus pomares Tomai esposa Gerai filhos Filhas Tomai esposa Para os vossos filhos E dai As vossas filhas A maridos Para que tenham Filhos e filhas Multiplicai-vos Procurai a paz Na cidade Para onde Desterrei E orai Por ela Ao Senhor Porque na sua Paz Vós terei Paz Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Jael Não Vos enganem Os vossos profetas Que estão No meio De vós Nem os vossos Adivinhos Nem Desouvidos Aos vossos Sonhadores Que sempre Sonham Segundo Os vossos desejos Porque Falsamente Vos profetizam Eles Em meu nome Eu não os enviei Diz o Senhor Assim Diz o Senhor Ao longo Que se cumprirem Perdão Logo Que se cumprirem Para a Babilônia Setenta anos Atentarei Para vós Outros E cumprirem Para convosco A minha boa palavra Tornando A trazer-vos Para este lugar Eu é que sei O pensamento Que tenho A vós respeito Pensamento Do Senhor Que traz Paz E não mal Para vos dar o fim A que desejais Então invocareis Passareis Orar a mim E eu os ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo O vosso coração Serei achado Por vós Serei achado De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Compregar-vos-eis De todas as nações De todos os lugares Para onde Eu vos lancei Diz o Senhor E tornarei a trazer-vos Ao lugar Donde vos mandei Para o exílio Nós vamos conversar Um pouquinho Nessa noite Sobre Aonde Você tem depositado A sua confiança Em quem você confia Fique atento Ao que o Senhor Tem para te dizer Nessa noite A gente crê e ouve Acusações Tu viu o tentador Lembrança do passado Vem E querem me fazer parar O mesmo palavra A jornada A jornada E crê que o passado Ficou atrás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E sabem que Dele não lembra mais Canto para a glória E vestidas Onde o tentador Mas Perdoa a condenação Para quem está em ti Querido Senhor Você pode Você pode aplaudir ao Senhor Pode agradecer a Ele Pelos cuidados Você só tem que estar Voltado para a palavra Só tem que estar ligado Na proposta De Deus E aí meu irmão Nenhuma condenação Nenhuma palavra contrária Pode te derrubar Amém Obrigado meus queridos Eu queria compartilhar com você Nessa noite Fazendo essa pergunta Em quem você tem confiado Aonde você deposita Sua confiança Quando eu estava preparando Essa administração Eu lembrei de um momento Que eu estava no quartel Fazendo um curso E nesse curso Teve um período Era um curso de habilitação Que nós tivemos que fazer Um teste de sobrevivência E Naquele momento Nós víamos muitos Companheiros nossos Se perderem Ficarem desesperados Porque Eles por alguns instantes Em meio às circunstâncias Em meio àquilo que estava acontecendo Toda aquela pressão Eles deixavam de olhar Para A proposta Que era A legislação De não se perder Às vezes Às vezes nós Ficamos tão Preocupados Com as coisas Que estão desfavoráveis Ao nosso redor Que nós Ficamos nervosos Botamos a perder Porque nós não Atentamos Para as regras Que nos foi dada As circunstâncias Às vezes Nos oprimem tanto Que nós Esquecemos Que não há Condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Nos esquecemos Que temos um Deus Que cuida de nós Que zela por nós Que está de olho em nós E que Ele diz Simplesmente Me busque A proposta De Deus Como Jesus Já havia falado Que no mundo Teríamos aflições É que era Para nós Não tirássemos Para que nós Não tirássemos Os olhos de Deus Aqueles jovens Ali naquele momento Onde a gente estava Que eu Trouxe muito Prejuízo Para muitos Da equipe Eles esqueciam Das regras Principais Para não se perderem Porque fazia Parte mesmo Fazia parte Para que se mantesse Uma postura Uma condição Diante da fome Diante do frio Diante da noite Nós não podíamos Perder de vista Aquilo que nós Havíamos aprendido Às vezes Nossas vidas As agruras As dificuldades As pandemias As enfermidades Os desempregos Balançam tanto Conosco Que a gente Esquece Que existe Uma regra Deus Deixou O manual Para que nós Seguíssemos Quando você Olha a palavra De Deus Está lá O livro de Êxodo Capítulo 20 Os 10 mandamentos Para que serve? Para nós Não nos perdermos Para nós Ficarmos Atentos A cada passo Que nós Vinhéssemos a dar Jesus já havia Nos dito No mundo Que nós Teríamos aflições Mas ele Também nos Diz que Ele estaria Conosco Todos os dias Até a Consumação Do século Promessa De Deus Aquele momento Ali Naquele teste Sobrevivência Foi assim Fundamental Para me ajudar Hoje Na minha vida espiritual Porque Se Naquele Local Que não era Um local De uma batalha espiritual Assim dizendo Mas Para alcançar Uma proposta De curso De habilidade Se eu Não tirasse Os olhos Se eu Não tirasse Os olhos Da regra Eu conseguiria Vencer Como eu venci Como que Eu Numa guerra Espiritual Não vou vencer Se eu Não tirar Os olhos Da regra Proposta O Senhor Fala Em Jeremias No capítulo 29 No verso 11 Ele diz Eu É que tenho Planos A vosso respeito É plano De paz Plano Para te dar Alegria Te trazer Felicidade Buscar Buscar Eis E me Achareis Quando me Buscar De todo O vosso Coração O verso 12 Eu quero dizer Para você Meu irmão Que em meio A esse Constante Desafio Que nós Vivemos Não tire Os olhos Da regra A regra Já está aqui Proposta Para mim E para você Amém Cutuca O teu irmão Aí na tua Casa Cutuca O teu irmão Você que está Sozinho Cutuca Você mesmo Fala assim Não perca o foco Não tire o olho Da regra Isso é importante Para nós Nesse momento É Essa história Conta Essa passagem Bíblica Conta Um momento De crise Era um momento Difícil Em que Jael Estava vivendo Quando nós Olhamos o capítulo Anterior De Jeremias 28 Nós vamos ver lá O Hananis Pregando Que Estava tudo Bem Que as coisas Estavam em perfeito Domínio Mentira Você vê a mentira Porque Deus Vem aqui Logo Logo no capítulo Seguinte Deus fala Eles são Tudo mentirosos Todos eles Não vos enganem Esses profetas Que estão no meio De vós Não dê ouvidos Não escute Esses sonhadores Eles só querem Falar Aquilo que vocês Querem ouvir Eu vou cumprir A minha palavra Os 70 anos Vão se cumprir Casem-se Deem casamento Construam Se multipliquem Porque eu É que tenho Planos A vosso respeito Às vezes Nós estamos Andando Com tantas Informações Que a gente Fica meio tonto Né A gente conversando Com o pastor E ele compartilhou Conosco A respeito Das informações Que eram dadas Só foram informações Que estavam deixando Ele doente E eu senti Isso também Porque eu estava Ficando doente E logo deixei de lado A palavra de Deus É bem clara Espera no Senhor Confia nele E o mais Ele vai resolver Confia Acalma tua alma Ouve-me Escuta-me Dê atenção A minha palavra Diz o Senhor Nesse momento Em que nós estamos Vendo tantas Comunicações E tantas informações Nós devemos Dobrar o nosso joelho Pararmos de correr Deus Já deixou Um montão de gente Em casa Que é para poder Parar um pouco Dá um stop Dá um stop Aproveita esse tempo Para ouvir O que Deus tem Para você Para a sua casa Para a sua família Para o teu projeto Futuro Aproveite esse momento Não para murmurar Não para reclamar Mas para buscar Saber o que Que o Senhor quer O Senhor declara Vocês só vão me achar Quando me buscar De todo o vosso coração As vozes contrárias Vão surgir As palavras contrárias Vão sempre vir As promessas Que Mais são Para destruir Vão vir As boas Intenções Também virão Mas o Senhor E é dele Que vem A palavra de Deus Diz Que vai passar O céu Vai passar A terra Mas as minhas Palavras Jamais passarão Mateus 24 35 A palavra de Deus Diz Segundo crônico Capítulo 7 Do verso 14 Em diante Ele diz Se é meu povo Tem que se humilhar E tem que orar E tem que buscar A minha face E se fizer isso Eu vou ouvir Eu vou sarar Sua terra Está ouvindo O Senhor Está dizendo Ele vai sarar Se você Se voltar Para Ele Se você Buscar No mar No Ao Deus sempre Vai Levantar Uma saída Para cada um De nós O Senhor Sempre vai levantar Uma voz profética Mesmo em meio A calúnia Mesmo em meio A circunstâncias Difíceis Nessa terra O Senhor Sempre levantou E sempre vai levantar Profetas Homens de Deus Que vai falar Da parte de Deus O que mais nós temos aí São palavras Que não é da parte de Deus E o que me deixa Muito preocupado É que muitos Estão se perdendo Como aqui? Muitos já estavam perdidos Eu imagino que alguns Já estavam fora Da rota Já estavam buscando Adorar outros Deuses Já estavam buscando Satisfazer Seus próprios desejos E o Senhor Disse Ó Para Me ouve E me busque Deus levantou Jeremias Mesmo em momento Complicado Com ameaça De morte Jeremias fala O que tem que ser falado Você precisa Ouvir o que Deus tem Para você E não aquilo Que o teu coração Anseia e deseja O Senhor O Senhor ainda Continua levantando Como levantou Jeremias Hoje No ano de 2020 O Senhor Continua Levantando As vozes Proféticas O Senhor Continua levantando Os Lucianos Os Eric Os Daniels Os Domingos Os líderes De grupo de vida Deus ainda Continua levantando Os seus profetas Que não ficam Com a boca fechada O Senhor Continua falando No dia de hoje Você só precisa parar E ouvir O que o Senhor Tem para você Buscar-me eis E me achareis Porque eu É que tenho Pensamento A vosso respeito E não é Pensamento De mal Essa é a estratégia Do inimigo Desorientar Tirar o foco Fazer alarido Levantar tempestades Fazer Com que O povo Fique Desorientado Um governo Fala uma coisa O presidente Fala outra O prefeito Fala outra O deputado Fala outra O outro Pega o microfone E fala que Jesus já voltou A minha pergunta É Qual é a voz Que você está Escutando O Senhor Continua dizendo Eu que tenho Planos A vosso Respeito Você só Precisa ouvir A minha voz O cântico Fala Que nenhuma Condenação Vai vir Se você Estiver Na palavra E encontra Poder Para vencer E continuar A jornada E aí você Vai ver Que ficou Para trás Que Cristo Na cruz Tudo já Venceu E saber Que dia Do teu passado Do teu pecado O Senhor Não lembra mais E aí você Vai declarar Eu canto Para a glória De Deus Posso ouvir Um amém Você em casa Pode aplaudir Ao Senhor Você aqui Pode dar Um glória A Deus Aleluia Sabemos Que todas As coisas Estão no controle De Deus Amém Igreja Tudo Nada passa Desapercebido Aos olhos Críticos Do Todo Poderoso Você só Precisa Aprender A ouvir Você só Precisa Aprender A escutar Diante Desse momento Tão difícil Que nós Estamos vivendo Você não Pode Tirar Os seus olhos Da regra Básica A palavra De Deus O ouvido Apurado Para ouvir O que o Espírito Do Senhor Tem para dizer Para você Você sabe O que Deus Quer para você Você precisa Saber disso Porque senão Você vai ser Mais um A se perder No meio Da dificuldade No meio Da luta Você vai ser Mais um Em meio A multidão Pensando nisso Nesse momento Difícil Nesse momento De nós Pararmos Para ouvirmos O que Deus Tem Para nós E eu queria Compartilhar com você Três passos Bem simples E a gente Está chegando Ao final Que o nosso Tempo é escasso E tudo se Acaba rápido Diz assim O primeiro Que eu queria Compartilhar com você Está no verso 11 Eu é que tenho Pensamento A vosso respeito Diz o Senhor O Senhor É o meu foco Ele é a minha diretriz O Senhor O Senhor Chama Josué Em Josué Capítulo 1 No verso 7 O Senhor Diz Não te desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Você não pode esquecer Quem é O teu alvo Jamais esqueça Não pode esquecer O segundo passo Que eu queria Compartilhar com você É Uma vida de oração E estudo na palavra O verso 12 Diz Então me invocareis Passarei a orar a mim E eu Pois ouvirei Josué 1 8 O Senhor diz Não te aparte Do livro Da lei Medita nele De dia e de noite Prove a palavra Do profeta Prove a palavra Daquele que está Te falando Veja se ela está Fazendo parte Daquilo que está Escrito No livro Da lei Falar qualquer um Pode Eu estou falando Aqui Anote o versículo Veja o que eu estou Falando Está escrito Na Bíblia Vai lá Agora entra no Google Tu está em casa Pesquisa lá O que ele está falando É isso mesmo É isso mesmo Prove o profeta É o que diz A palavra de Deus E por último Perseverança Eita glória Josué 1 9 O Senhor diz Esforça-te E tem bom ânimo Ou seja Não vai ser fácil Mas olha Eu já declarei Sobre você Que a vitória É tua Pelo poder Que há No nome Que é sobre todo O nome O nome Que todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que ele é o Senhor E o nome dele É Jesus Aleluia Perseverança Não dá Não dá Nesse mundo Em que nós vivemos Nós precisamos Manter uma postura Neemias Quando é chamado E está lá no meio Da construção Ele fala Gente Não dá para me parar Agora não Eu estou numa grande obra Você está em meio Uma grande obra Meu querido Não dá para ficar Se distraindo A perseverança É o nosso alvo Principal Quando olhamos Os heróis da fé Não os vemos Titubiando Quando nós oramos Os heróis da fé Nós não os vemos Na dúvida Nós vemos Homens determinados E direcionados Para fazerem Aquilo que Deus manda Mesmo Que a morte Lhes fosse iminente Nessa noite Eu queria que você Pensasse um pouco Nessa palavra E eu já queria Chamar o ministério Louvarte Tem uma coisa Que eu sempre falo Na casa de apoio Resgate Radical Lá onde eu tenho O privilégio De estar Trabalhando com aqueles homens E eu falo para eles Três frases Que eu peço Que chamar a atenção deles E eu falo Da onde você veio Você lembra? Aonde você está Você sabe? E aonde você quer chegar? São três frases importantes E a gente precisa Estar focado Na palavra de Deus Deus é o nosso refúgio Fortaleza Socorro presente Na angústia E ainda Que aconteça Qualquer extravagância Não temeremos Eu queria que Você fechasse seus olhos Agora Pai obrigado Pela tua palavra Obrigado pelo privilégio De falarmos contigo Pedimos que o Senhor Em nome de Jesus Nos ajude a encontrar Deus O equilíbrio Nos ajude em meio A tantas vozes A tantas comunicações A não nos desviarmos Nem para a esquerda Nem para a direita Mas Que nós mantenhamos O foco A perseverança Na tua palavra E com os ouvidos Atentos A tua voz Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Quero me apresentar Quero me apresentar a ti Oh Deus Te ofertar em louvor Me entregar Me derramar Os teus pãos Cumprir Que possas achar em mim A voz Que deseja ouvir Que toca o Espírito E abre o céu Que enche o teu coração Ser reconhecido Marcado por transformação Corrado pelo fogo Habilitado pelo som Salve todos os meus dias Para a vida Para a vida e para a morte E eu vou Eu vou andar com Deus O Senhor Conhece os que estão teus Me separando por transformação Ele conhece você Ele conhece você Ele conhece você Ele conhece você Basta você Ele conhece você Ouve a fé sincera de um adorador Me separou, me matou O céu voltou para servir Levanta as suas mãos aí Aonde você estiver Que o amor de Deus e a graça do Senhor Redentor e Salvador Que as doces misericórdias do Senhor Te alcance você aí no seu lar A sua família A você missionário nos quatro cantos A você Unamá Que a graça do Senhor abunde E superabunde na sua vida Desde agora e para todos sempre Amém Graças a Deus O Senhor O Senhor O Senhor Conhece os que são os meus Vem atrás Sincera de um adorador Me separou, me matou No seu altar Para servir O Senhor Conhece os que são os meus É o meu pai Sincera de um adorador Me separou, me separou Me separou, me matou Do seu altar Para servir Para servir Para servir Para servir Para servir Aleluia 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 Amém 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 Obrigado.